O prefeito, vereadores e empresários de Itapauá foram presos hoje em uma operação do Ministério Público e são suspeitos de participar de uma organização criminosa, desviar 60 milhões de reais do município que fica no sul do Amazonas. Segundo o Ministério Público, dos 11 vereadores de Itapauá, 10 recebiam mensalinho, que chegava até 5 mil reais por mês. A propina era paga com dinheiro público desviado dos recursos que deveriam ser investidos no município. Ao recebermos essa informação de que havia um direcionamento praticamente exclusivo para uma determinada empresa que não só decidia e recebia a maior parte das obras, das licitações no município, ainda escolhia as outras que eventualmente deveriam ganhar e que isso seria sempre sob o comando do presidente da Câmara e do prefeito municipal. A partir desse momento começamos a aprofundar as investigações, eu determinei que o Gaeco passasse a apurar o feito. O esquema era bem estruturado. A quadrilha usava empresas laranjas nas fraudes e tinha como cabeça o prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, o zezito do PMDB, que foi preso hoje de manhã aqui na capital. O senhor está tomando ciência aqui do comandado de prisão preventiva, representação do Ministério Público Estadual. O prefeito, segundo o Ministério Público do Amazonas, era o líder da organização. E junto com um grupo de vereadores e empresários, operavam um esquema de corrupção de pagamento de propinas a parlamentares e funcionários públicos do município em troca da aprovação de medidas e também de processos licitatórios fraudulentos. Em menos de um ano, a quadrilha movimentou ilicitamente mais de 60 milhões de reais. Justamente direcionaram as licitações e eles ficaram com aquele lucro e por vezes sequer cumprindo o que foi contratado. Não somente o lucro, eles fraudavam a licitação porque eles não faziam as obras necessárias ou entregavam eventualmente os seus recursos. Policiais civis, membros da Controladoria Geral da União e do Grupo Contra a Corrupção do Ministério Público prenderam 10 pessoas envolvidas no esquema. 4 aqui em Manaus e 6 em Itapauá. Entre elas, além do prefeito, o vereador e presidente da Câmara do município, Alvemir Oliveira, o empresário Walter de Oliveira e o representante do município, Euclides Guedes. Por isso que a gente colocou o núcleo financeiro, empresarial, núcleo político e o núcleo legislativo. Toda a cúpula da política naquele município é envolvida em desvios de recursos públicos. O prefeito Zezito assumiu a prefeitura de Itapauá em janeiro deste ano. 5 mil dólares foram apreendidos na casa dele e aqui na capital. Segundo o MPE, até o dinheiro da repatriação, recurso do governo federal repassado aos municípios no fim do ano passado, foram desviados pelo grupo. A maioria do mapeamento dos contratos é da Constituição Civil, sim. No entanto, a gente tem um volume de recursos repassados para a saúde, para a educação, que podem também estar sendo fontes de recursos para alimentar a organização criminosa. Todos os presos devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação, abuso de autoridade e ameaça. Os suspeitos vão ficar à disposição da justiça na capital. O vice-prefeito de Itapauá deve assumir a administração do município. Com a prisão do prefeito, o vice-prefeito assume as rédeas do município. Paralelamente a isso, o representante do município aqui em Manaus também se encontra na mesma operação. O policial militar que cuidava da estrutura de segurança pública no município também foi alvo da operação. Bem como o empresário, que é aquele que obtinha ali os recursos e fazia a distribuição para as autoridades locais. Mais de 20 mil ações tramitam na Justiça Federal em favor de empresários e comerciantes do Amazonas. Eles querem isenção de impostos como piscofins, que são federais, e incidem sobre o que é vendido na Zona Franca de Manaus. Quem compra, estranha o preço. Eu acho caro o preço aqui. O preço de muitos produtos vendidos em Manaus é o mesmo cobrado em cidades do sudeste, ou às vezes até mais alto. É a carga tributária que mais pesa na planilha de custos, segundo os comerciantes. Redução da carga tributária afeta diretamente no custo. E quando reduz, naturalmente, isso é repassado no preço. Desde que o empresário tenha segurança de que isso realmente é constitucional. Ou seja, isso é para valer. Ou seja, o governo não venha depois recorrer e cobrar retroativamente. Alguns desses impostos são piscofins, que incidem sobre tudo o que é vendido em Manaus. Tudo o que o governo federal arrecada por meio deles vai direto para a Previdência. Há muito tempo, empresas do polo industrial de Manaus e comerciantes tentam derrubar a cobrança na justiça. Não deixa de ser óbvio que pela quantidade de empresas que já buscaram a justiça para ver esse tipo de direito equalizado, não deixa de ter um impacto financeiro sensível no bolso, principalmente de quem ainda não tinha buscado o judiciário. Mais de 20 mil ações tramitam na justiça federal. São empresários e comerciantes que pedem a isenção do piscofins. Alguns já ganharam a causa. Esse mês, o Ministério da Fazenda aprovou um parecer da Procuradoria Geral de Fazenda, que trata do assunto. Isso pode ser traduzido que, nas ações que estão iniciando, a Procuradoria sequer vai contestar. As que já estão em instâncias superiores e não estiverem ainda com julgamento, a Procuradoria vai desistir do recurso que interpôs. Isso não significa que a cobrança foi suspensa. E ainda não dá para dizer que os produtos vão baixar de preço. Mas é como se o Ministério da Fazenda reconhecesse que a isenção é possível. O que é o entendimento, era o impasse que já existia há algum tempo. E isso vem no momento bom da segurança jurídica que todos nós precisamos. Empresários e comerciantes do Amazonas agora vão convencer a bancada federal a lutar pela isenção definitiva, como parte do pacote de incentivos garantidos por lei para a Zona Franca de Manaus. Daqui a pouco, o que muda nas novas certidões de nascimento, casamento e óbito? A gente explica já já. A gente explica já.